Eu sinto o teu medo sofrer Na tua glória, assim onde eu estou Eu posso ver o teu poder Tomando contra o lugar De braços abertos estou Coração é de me voltar Lula, pois eu te peço Tem que transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Não sobe o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Não sobe o meu ser De dentro pra fora Não sobe o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Uma coisa eu te mexo Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser Vem, 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 demora Vem com teu poder Vem dentro de mim E quando fico Em meus olhos Vem, 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 demora Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 De dentro pra fora, não sobe o meu ser De dentro pra fora, de dentro pra fora, não sobe o meu ser Não sobe o meu ser